Olha que chifre não mata, não mata ninguém Se chifre matasse, cê tava morto também Por causa do amor, por causa da paixão Ninguém está isento de uma traição Meu amigo, se você descobriu que foi traído Deixa a tristeza pra lá, venha pra besar do bar Venha beber comigo Olha que chifre não mata, não mata ninguém Se chifre matasse, cê tava morto também Olha que chifre não mata, não mata ninguém Se chifre matasse, cê tava morto também O rei da gaia, o presidente dos cunos do Brasil Por causa do amor, por causa da paixão Ninguém está isento de uma traição Meu amigo, se você descobriu que foi traído Deixa a tristeza pra lá, deixa a tristeza pra lá Venha pra besar do bar, venha beber comigo Olha que chifre não mata, não mata ninguém Se chifre matasse, cê tava morto também Olha que chifre não mata, não mata ninguém Se chifre matasse, cê tava morto também Se chifre matasse, cê tava morto também Quer saber o que é mulher? Passa, lá na minha casa Passa, quer saber como é que é Como o fogo vira praza Quer saber o que é mulher? Vem tomar uma, mas eu Você vai ter uma mulher Diferente das que conheceu Empoderada, independente Sem precisar eu pago até A conta do motel, só descolada Não sou carente Nos meus repentes tenho muito sal e mel Sou desprendida, bem resolvida Se precisar de novo eu pago a conta do motel Mas se conquistar eu surpreendentemente cautelosa É a cama lama, eu sou fiel Quer saber o que é mulher? Passa, lá na minha casa Passa, quer saber como é que é Como o fogo vira praza Passa, quer saber como é que é mulher? Quer saber o que é mulher? Muito prazer, essa sou eu Você vai ter uma mulher Diferente das que conheceu Empoderada, independente Sem precisar eu pago até A conta do motel, só descolada Não sou carente Nos meus repentes tenho muito sal e mel Sou desprendida, bem resolvida Se precisar de novo eu pago a conta do motel Mas se conquistar eu surpreendentemente cautelosa É a cama lama, eu sou fiel Passa, lá na minha casa Passa Como o fogo vira praza Vem tomar uma, mas eu Você vai ter uma mulher Diferente das que conheceu Empoderada, independente Sem precisar eu pago até A conta do motel, só descolada Não sou carente Nos meus repentes tenho muito sal e mel Sou desprendida, bem resolvida Se precisar de novo eu pago a conta do motel Mas se conquistar eu surpreendentemente cautelosa É a cama lama, eu sou fiel A mãe, eu sou fiel A mãe, eu sou fiel Amanhe-se o dia com vontade de tomar Eu vou sair pra rua, vou até no bregabá Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Carçom, desce cerveja, a conta eu vou pagar Chama a mulherada, fecha esse bar Meu dinheiro já tá pouco, meu cartão está valendo Daqui a pouco eu faço um saque, daqui não saio demendo Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Amanhe-se o dia com vontade de tomar Eu vou sair pra rua, vou até no bregabá Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Carçom, desce cerveja, a conta eu vou pagar Chama a mulherada, fecha esse bar Meu dinheiro já tá pouco, meu cartão está valendo Daqui a pouco eu faço um saque, daqui não saio demendo Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Eu vou no bregabá, eu vou no bregabá Toma todas que vier, até me embriagar Vamos sofrer assim Colou esse pessoal pra galera do Litrão Sucesso, hein? Trazinha o dia bonito, quando ela chegou Trazinha no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu brando E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor me aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ele me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi o que eu vim ver Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estranda Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela passe Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo E me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças Amarradas nos seus passos Fiquei sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez Mais forte E mais sentida Quando a poesia Fez curia em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez Mais forte Mais sentida Quando a poesia realmente Fez curia em minha vida Você veio me falar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Você chega de masinho Me abraça com carinho Quando eu não estou legal Você acende a minha chama E tem todas as manhas E levanta o meu astral Aqui nesse quarto escuro Entre frases e sussurros Você vai se entregar Essa noite eu tô que tô Nós vamos fazer amor Sem ter hora pra parar Essa noite eu tô que tô Nós vamos fazer amor Sem ter hora pra parar Você fica quase louca Quando beija sua boca E te levo pra cama E mais uma vez você Me mata de prazer E me diz que me ama Você fica quase louca Quando beija sua boca E te levo pra cama E mais uma vez você Me mata de prazer E me diz que me ama Aqui nesse quarto escuro Entre frases e sussurros Entre frases e sussurros Você vai se entregar Essa noite eu tô que tô Essa noite eu tô que tô Nós vamos fazer amor Sem ter hora pra parar Essa noite eu tô que tô Essa noite eu tô que tô Essa noite eu tô que tô Nós vamos fazer amor Sem ter hora pra parar Você fica quase louca Você fica quase louca Quando beija sua boca E te levo pra cama E mais uma vez você Me mata de prazer E me diz que me ama Você fica quase louca Quando beija sua boca E te levo pra cama E mais uma vez você Me mata de prazer E me diz que me ama E mais uma vez você Me mata de prazer E me diz que me ama É pra se apaixonar meu filho Arconica chama Essa vai pro meu parceiro Brinjel lá em Campanaco Chama É pra se apaixonar o filho Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em algumas estações Quero flores em vida Quero flores em vida Eu quero ver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Quero sua companhia Quero seu amor agora Não há saudade no jardim do amor Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Antes que o fim Quero sua companhia Quero sua companhia Eu sorriso no jardim do amor Eu quero ver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O yes Eu quero ver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O yes O nosso amor, o nosso amor Galvani Araújo, abracei o coração comigo Alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo Me conheci, você não era desse jeito Apaixonada a noite inteira bebendo Eu sei que é uma paixão desenfreada Sei que você está vivendo um novo amor Tome cuidado, não se entrega companheiro Seu velho amigo aqui também morre de dor Carlito Gomes, o que vou fazer agora? Apaixonado, estou vivendo uma ilusão Uma mulher me deu um tiro tão certeiro Que repartiu, que destruiu meu coração Estou fumando, estou bebendo, estou perdido Homem sofrido, sem saber pra onde ir Sei que você és um homem apaixonado Sempre te vejo andando bêbado por aí Falar pra mim o que é que eu vou fazer sem ela Morro por ela e sei que não vou resistir Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Eu sou agora um grão de areia no oceano Sou um cigano longe da mulher amada Viver sem ela eu também estou perdido Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada Eu quase morro quando ela me dá um beijo O meu desejo parece não ter mais fim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim Como é que pode tanto amor, tanta vontade Ela consegue arrancar dentro de mim É isso aí galera Quero mandar um abração aqui pro meu amigo Gilvão Nascimento Lá no Maranhão E essa é dele, hein Alô Maranhão Um abraço do Marcelo na série, meu filho Eu nunca te esqueci E nem quero te esquecer Eu nunca te esqueci E nem quero te perder Você é minha E eu sou de você Você é minha E eu sou de você Natália Natália Meu amor Natália Volte logo por favor Natália Natália Meu amor Natália Natália Volte logo por favor Volte logo por favor Desde que te conheci Eu me apaixonei Desde que te conheci Desde que te conheci Eu me apaixonei Você é minha Você é minha Eu sou de você Eu sou de você Você é linda E eu sou louco por você Nathália Natália Nathália Meu amor Natália, volte logo por favor Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo por favor Natália, Natália, meu amor Natália, volte logo por favor É isso aí, meu filho, até a próxima Um abraço do Marcelo Nacerda pra cada um de vocês A todos os amigos e fãs Obrigado Abraço, 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 meu filho Esse eu vou mandar especialmente ao grande estado do Tocantins A querida cidade de Araguaína E ao meu amigo Pedro Tuaresma e sua equipe O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na mão Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar E essa canção é da autoria do meu amigo Amoroso dos teclados Lá de barreiras Arrocha, pai Quero ter a liberdade Quero liberdade sim Liberdade para o meu coração Está preso num amor sem fim Você partiu e foi embora Me deixando nesta solidão Embaimba a cada dia Embriagado nesta solidão Embaimba a cada dia Embriagado nesta solidão E essa é do nosso amigo Amoroso dos teclados Barreiras, arrocha Quero saber se um dia volta A me tirar dessa ilusão De ter de volta a felicidade O meu pobre coração Até hoje eu me lembro Do dia que você partiu Uma tarde de domingo Dia juboso e tão frio Uma tarde de domingo Dia juboso e tão frio Arrumou as suas malas E nem de mim se despediu Arrumou as suas malas E nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Arrumou as suas malas Nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Nem de mim se despediu Arrumou as suas malas Nem de mim se despediu Quero saber se um dia volta Pra me tirar dessa ilusão De ter de volta a felicidade Do meu pobre coração Até hoje eu me lembro Do dia que você partiu Era uma tarde de domingo Dia chuvoso e tão frio Era uma tarde de domingo Dia chuvoso e tão frio Arrumou as suas malas E nem de mim se despediu Quando a gente tá amando Sofre demais o coração É paixão demais, amigo Eu não sei se aquela mulher Está me amando ou é brincadeira Só sei dizer que eu sou louco por ela E a quero tanto para a vida inteira A cada dia aumenta mais o amor Cada segundo aumenta a paixão Adeus, mas nada eu sei que vou pedir Se eu conseguir pra sempre o seu coração Eu juro por Deus Eu juro por Deus Que em minha vida nunca amei alguém assim Por isso eu quero tanto ela comigo Porque sem ela tudo é tão ruim Ela é linda demais É uma gata, é uma gata, é um avião É a mulher dos meus sonhos E já virou cicatrizes no meu coração Quando estou com ela Esqueço o mundo Esqueço de tudo Até de mim Nem sei quem eu sou Nem mesmo onde estou É amor que não tem fim Quando estou sem ela É sofrimento que não acaba mais Vem mulher E diz que me ama Que eu te amo demais Vem mulher E diz que me ama Que eu te amo demais O coração de quem ama sofre demais Sofre demais A cada dia aumenta o amor Cada segundo aumenta a paixão Adeus, mas nada eu sei que vou pedir Se eu conseguir pra sempre o seu coração Eu juro por Deus Que em minha vida nunca amei alguém assim Por isso eu quero tanto ela comigo Porque sem ela tudo é tão ruim Ela é linda demais É uma gata É a mulher dos meus sonhos E já virou cicatrizes no meu coração Quando estou com ela Esqueço do mundo Esqueço de tudo Até de mim Nem sei quem eu sou Nem mesmo onde estou É amor que não tem fim Quando estou sem ela É sofrimento que não acaba mais É sofrimento que não acaba mais Vem mulher E diz que me ama Que eu te amo demais Vem mulher E diz que me ama Que eu te amo demais E diz que me ama Foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Seu perfume fechou Seu perfume fechou Erra tanto amor Que eu não esqueço mais dor Foi em poucas horas Pra gamar o meu coração Segura ali Segura ali O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Você colhia as rosas Seu perfume fechou Seu perfume fechou Seu perfume fechou Erra tanto amor Que eu não esqueço mais dor Foi em poucas horas Foi em poucas horas Pra gamar o meu coração A paixão A paixão Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecei Aparecesse afinal Torturando esse ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Índio Guarani O seresteiro da Amazônia Estou escrevendo esta carta Meia aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte E não pude te contar Quando você ler Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga Perdão amiga São coisas que acontecem Dei um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha Não vou mais Quando eu cheguei No portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Com beijo Vá sozinha eu não vou mais Essa música é minha homenagem a todos os radialistas da minha terra natal São Luís do Maranhão, especialmente a Valdeci Rocha O locutor das multidões Eu pensei que ela era uma santa E por isso com ela eu casei Fizemos jura de amor Igual ninguém nunca fez Mas de um dia pra outro O casamento chegou ao fim Sei que eu não nasci para ela E ela não nasceu para mim Sei que eu não nasci para ela E ela não nasceu para mim Quer conhecer tua mulher Separa dela Separa dela Que aí tu vai ver quem é ela Quer conhecer tua mulher Separa dela Separa dela Que aí tu vai ver quem é ela Quem é ela Quem é ela Eu pensei que ela era uma santa E por isso com ela E por isso com ela eu casei Fizemos jura de amor Fizemos jura de amor Igual ninguém nunca fez Fizemos jura de amor Mas de um dia pra outro O casamento chegou ao fim Sei que eu não nasci para ela E ela não nasceu para mim Sei que eu não nasci para ela E ela não nasceu para mim Quer conhecer tua mulher Separa dela Separa dela Que aí tu vai ver quem é ela Quer conhecer tua mulher Separa dela Separa dela Que aí tu vai ver quem é ela Quem é ela Quem é ela Rei da galha no boteco Pra você curtir Amar E beijar na boca De palavra eu estou cheio Meu desprezo me cansei Ou me ama de verdade Ou eu vou deixar você A paciência tem limite O meu gás está no fim Nosso fogo está apagando Você jogou água em mim Mas ainda temos chance Se você quiser assim Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração Poder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Sua vida é largada Já não sei o que fazer Que vida danada Lenha molhada Não dá pra saber De palavra eu estou cheio Meu desprezo me cansei Ou me ama de verdade Ou eu vou deixar você A paciência tem limite O meu gás está no fim Nosso fogo está apagando Você jogou água em mim Mas ainda temos chance Se você quiser assim Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração Poder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Sua vida é largada Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Que vida danada Lenha molhada Não dá pra acender Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração Poder aguentar O amor é muito bom Mas você não quer saber Sua vida é largada Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Que vida danada Lenha molhada Não dá pra acender Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco Piauí e todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristeza Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei com sangue Continta sangue Do coração Sei Que vai me deixar O vazio vai ficar Dentro do meu coração Quando Eu te encontrar Eu não quero mais lembrar Sei que não vou resistir O que ficou em mim Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Eu sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor Não morreu Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Eu sei que você vai voltar Você não me esquecer Você não me esqueceu Você também sofreu Você também sofreu O nosso amor Não morreu Eu vou te esperar Eu lutei Eu lutei Mas te conquistei Eu lutei Mas te conquistei Eu lutei Eu lutei Merde o grito É simples assim, você vem me dizer que me esqueceu Que aquele nosso grande amor morreu Que até já arrumou um outro alguém Não é tão simples assim, me diga onde foi que eu errei Me pediu várias chances, eu te dei Que sempre te amei como ninguém Agora diz, que devo esquecer os seus carinhos Que não importa se eu estou sozinho Que aquele grande amor foi ilusão Não sei dizer, se posso conviver com sua falta Só sei que essa saudade me mata Nas horas que te amei com emoção É simples assim, você vem me dizer que me esqueceu Que aquele nosso grande amor morreu Que até já arrumou um outro alguém Não é tão simples assim Me diga onde foi que eu errei Me pediu várias chances, eu te dei Que sempre te amei, que sempre te amei como ninguém Agora diz, que sempre te amei Agora diz, que devo esquecer os seus carinhos Que não importa se eu estou sozinho Que aquele grande amor Que aquele grande amor foi ilusão Não sei dizer, não sei dizer Não sei dizer, se posso conviver com sua falta Só sei que essa saudade me mata Nas horas que me mata Nas horas que te amei com emoção Agora diz, que devo esquecer os seus carinhos Agora diz, que devo esquecer os seus carinhos Que não importa se eu estou sozinho Que aquele grande amor foi ilusão Não sei dizer, não sei dizer Não sei dizer, se posso conviver com sua falta Só sei que essa saudade me mata Das horas que te amei com emoção Mas não sei dizer, acontecer ser o seu carinho Uma calcinha pendurada no capite Sutiã e um vestido da garota que eu sou fã Ela ficou à vontade às onze horas Só deixei ir embora cinco horas da manhã A noite era uma noite chuvosa Temperatura gostosa, nem frio e nem calor E nós, dois corações sem maldade Cheio de felicidade, só queremos o amor O relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolhermos A rede não é boa pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer Com amor, estou acostumado Carinho faço à vontade Siga amar uma mulher Na varanda, sou eu que sou chefe dela No quarto quem manda é ela Faço tudo o que ela quer O relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolhermos A rede não é boa pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer A rede não é boa pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer A rede não é boa pra quem se ama A rede não é boa pra quem se ama Para amar prefiro a cama Até o dia amanhecer É isso aí meu filho Quero mandar um abração para o meu compositor Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Zilmar Alexandre Um abraço do nação na perda meu filho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti